No tag de volta, galera! Uma bomba, tá? O Alberto Guerra deu uma entrevista, agora há pouco, e a gente vai debater sobre esta entrevista, inclusive, na live que vai ter às 19h30, agora, nessa segunda-feira, dia 15, daqui a pouquinho. Ou, se vocês estiverem vendo isso aí depois das 19h30, aí já pode estar ao vivo. Primeiro link no comentário fixado. Falando sobre o caso aí do Michael. Ele disse que não tem negócio nenhum com o Michael. É um jogador que é interessante? Sim. Eles conversam? Não. A direção não conversa com o Michael, não tem negócio e nem interesse, tá? Não tem interesse pela questão financeira. Disse, inclusive, que os clubes do Brasil gostariam de ter o Michael. É óbvio que é um jogador interessante e tudo mais. Porém, é um jogador caro. O valor do salário dele é um milhão de reais. Um milhão de reais por mês? E o Grêmio não está numa condição boa, favorável, para ter um jogador tão caro. Porque já tem outros caros. O Grêmio precisa ter jogadores com valores menores para compor seu elenco. E aí entra o Soteldo na história. Por que, Noteg? Seguinte, o Soteldo tem uma situação um pouco embaraçosa lá com o Santos, tá? Vamos primeiro contextualizar aí o Soteldo, tá? O Soteldinho, jogador muito veloz, muito rápido, habilidoso, né? Do Santos. E ele tinha optado por deixar o Santos nos anos anteriores. Não sei se foi até no ano passado. E ele passou lá pelo Toronto e também pelo Tigres do México. Não foi bem em nenhum dos dois clubes. Aliás, o Baixinho acabou aí não se adaptando, na verdade, né? Com os dois clubes. Então ele decidiu, né? Aí que queria voltar para o Santos. Voltou para o Santos. E no Santos teve aí umas baixas por conta de lesões. Então a condição física dele não estava, e não está sendo, né? Da maneira que a direção do Santos gostaria. Então era certo que o Santos iria comprar o jogador. Mas teve uma nova notícia aí surpreendente que ninguém estava esperando, que é o quê? Segundo, né? Informações lá da Gazeta Esportiva. O clube paulista, né? O Santos não deu certeza aí para a compra do venezuelano. Por questões de questão física, principalmente. Ou seja, ele pode ficar disponível no mercado. E o Grêmio está procurando, está buscando um jogador no nível de Soteudo para a próxima janela que abre dia 13 de julho, né, gurizada? Então, convenhamos, o Soteudo seria um ótimo reforço. Eu acho que isso é indiscutível. Então, apesar que vai ter pessoas agora pensando, tá, mas peraí, o Santos não quis porque o cara não tem uma condição física tão legal. Cara, mas ele joga muito. E se o Grêmio consegue recuperar esse jogador e aqui ele fica bem? A gente sabe do histórico de lesões, do histórico da nossa preparação física, mas é o Soteudo. E ele deu um calor no Grêmio, né, naquele jogo contra o Santos. Enfim, o custo mensal hoje do Soteudo é de 450 mil reais. O jogador pode ser o ponta aí que nós tanto precisamos, que o Renato quer, né, que o Renato fica pedindo direto um ponto, um reforço, uma velocidade. O Michael eu acho que é um sonho mais distante, tá? Não sei se o Grêmio faria tanto esforço para ter o Michael. Já o Soteudo seria um ótimo jogador para compor o elenco. E aí, gurizada, o que vocês acham? Ah, e outra, a pedida do clube mexicano para negociar o Soteudo é de 20 milhões de reais. Ou seja, menos da metade do valor que o Michael teria que, que o Grêmio teria que pagar para ter o Michael lá do Arilau. O Michael lá é 44 milhões e o salário de 1 milhão. Ou seja, cara, o Soteudo é a metade do valor do Michael em tudo, salário e passe. Então fica aí o questionamento. E vem para a live, 19h30, primeiro link no comentário fixado. Quero vocês lá comentando a opinião de vocês. A gente vai falar sobre ele, sobre o Michael e sobre Douglas Costa. Uma opinião polêmica aí e um comentário polêmico e eu quero debater com vocês. Beleza? Vem para a live que às 19h30 a gente já estamos começando já já. Tamo junto, valeu! Tchau, tchau!